Olá, eu sou o pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante, seja bem-vindo a mais um Devocional. Isaías 45, versículo 5, diz assim, Eu sou Deus, e fora de mim não há outro Deus. Ou seja, Deus é o único Deus, não existe outro Deus além dele. Isso nos faz lembrar daquela música do Delino Marçal, né? Deus é Deus, e é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã, sabe? Se tudo estiver dando errado na sua vida, se você estiver com um grande problema, se tudo parece não ter solução, se você olha, você só vê desafios à sua frente, você vê muro, você não vê perspectiva, você não vê condições de superação, Saiba de uma coisa, Deus continua sendo Deus, e Ele não te esquece, não te esqueceu, e na hora certa Ele vai agir. Eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes é fácil da gente ter fé quando as coisas estão tudo bem. Quando está tudo bem, não é preciso ter fé, ou a situação é diferente e não requer de você algo mais interior da sua fé, algo mais forte, algo mais robusto, algo que sustente. Mas a sua fé é provada quando você está exatamente nos momentos de encruzilhadas, nos momentos em que os desafios são grandes, nos momentos em que tudo parece dar errado. Você planejou algo e aquilo não aconteceu, você de repente recebeu o diagnóstico de uma enfermidade, aquele plano que você fez, você não conseguiu concluir, ou de repente você estava ainda tão bem numa situação, num relacionamento, ou num projeto, e de repente você dá aquela, como a gente diz, aquela escorregada na maionese, volta tudo e depois você tem que começar a remar de novo. E somos nós, somos humanos, e estamos sujeitos a todas essas coisas. Mas Deus, Ele é Deus. Não há variações em nosso Deus. Não há como Ele ficar mais forte ou mais fraco. Ele continua sendo o mesmo. Ele é intocável, Ele é soberano, Ele é grandioso, Ele é poderoso. E o que nós temos que fazer é exatamente isso. Nos momentos em que parece que Deus está distante, parece que Deus não existe, parece que Deus esqueceu. Impossível, né? Ele não esquece jamais de nós. Mas ainda que você passe esse pensamento pela sua cabeça, porque às vezes passa de que Deus te esqueceu, lembre-se de uma coisa. Deus continua sendo Deus. Então, independente de qualquer coisa, pense no seu Deus como o seu Deus. E veja que na hora certa, no tempo de Deus, na hora de Deus, Ele não atrasa e Ele não adianta. Ele chega na hora certa, as coisas vão acontecer. E a nossa vida é assim. Hoje a gente está embaixo, amanhã a gente estará melhor. A noite pode ter sido uma tempestade, pode ter sido o mar revolto, mas a alegria vem pela manhã. Então, eu estou te mandando esta mensagem hoje para o seu coração. Acalme o teu coração e saiba que Deus é Deus e que Ele vai agir por você. Ó grande Deus, aja em nossas vidas, Senhor. Levanta-nos, segura em nossas mãos. Não permita que ficamos, ó Deus, caídos, e não permita, ó Deus, que o inimigo pise em nós. Mas, Senhor, que sejamos protegidos por Ti, e que a Tua mão poderosa seja sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Fique na paz. Até amanhã. Com mais um Devocional. Deus te abençoe.